Cristiane, como diferenciar um Candle de Força e um Candle de Stop? A gente vai ver Stop por achar que era Candle de Força e reverteu. O Candle de Stop, Cristiane, ele vai acontecer em um único lugar no gráfico. Vai ser aquele ponto de resistência, de rompimento, desculpa. Então o Candle de Stop vai ser um lugar onde, teoricamente, vai ter muitos stops e a ponta contrária vai se aproveitar dessa situação. Então digamos que aqui em cima o mercado começou a descer, desceu, 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 voltou no pullback e continua descendo, certo? Até aí tudo bem. O que aconteceu quando as pessoas que venderam lá em cima viram esse pullback e as pessoas que estão vendo essa continuidade de força estão acreditando que vai continuar? O que está acontecendo? Quem entrou lá em cima, o que vai fazer? Quem entrou lá em cima, o Stop está lá em cima, né? Quem vendeu lá em cima. O que eles vão fazer quando isso daqui acontece? Vão fazer a mesma coisa que eu falei para vocês agora. Vamos pegar o Stopzinho deles lá em cima e vamos jogar aqui para o Stop Gain. Quem está só vendo isso daqui vai pensar, ah, um pullback voltou para os 50% aqui do movimento anterior. Dando força, vamos continuar a queda. Vamos vender que tamanho e vamos colocar o Stop aonde? Logo aqui acima. O problema é que a gente volta lá de novo, ultrapassa aquele nível e pega o Stop de todo mundo que estava aqui. Então, o Candle de Stop é justamente aquele candle que vai aparecer onde todo mundo está colocando os stops e ele não representa a força. A gente percebe que tinha um monte de Stop aqui pela nossa análise, né? Um monte de Stop nessa área. O preço passou lá. Stopou todo mundo. E a partir daí, continua o movimento. Então, para diferenciar um Candle de Stop de um Candle de Força é justamente analisar o lugar onde aquele Candle está aparecendo. Normalmente um Candle de Força vai aparecer logo após um pullback ou logo após a confirmação de algum sinal, ou a confirmação de algum rompimento de topo e fundo. Não o Candle de Rompimento. O Candle de Força nunca é o Candle de Rompimento. O Candle de Força é aquele Candle que acontece após o Rompimento. Então, digamos que rompeu, desceu e de novo apareceu mais uma coisa aqui. Aí sim é o Candle de Força. Normalmente a gente vai continuar subindo em direção ao primeiro topo. Então, é sempre importante notar aonde, o local, que aquele Candle que aparentemente é de Força está aparecendo. Porque normalmente, se for justamente nesses níveis onde os outros colocaram Stop, obviamente vai ser um Candle de Stop. E aí Tchau.